Acabei de chegar em casa, tomei um cafezinho agora, tem canxica, para o socorro, to fazendo ali, arramar um cuscuz com carne do sol, leitinho. Gente, cheguei em casa, a mulher foi para São Paulo trabalhar, ta cheia de coisa, dormi com os dois hoje. E o Yuji ali, acabou de fazer xixi na cama, pois é, a cama ta toda mijada, a Isa aqui ninguém pode nem encostar aqui, ela acorda, pois é, Isa é assim, a pessoa encosta, ela acorda, o Yuji a gente beija para o lanceiro, você dorme, tchau, tchau, vou dormir agora, boa noite, beijo, valeu galera. Yuji, acorda 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 ali Yuji, Yuji, quem vai pentear até os cabelos? bora treinar, bora treinar, bora treinar, personal, faz tempo que não acorda cedo, hein menino? oi amor, agora a Marciana, sem documento agora, tem que ir lá na portaria buscar ela, rapaz, tu deixa a gente tá mais sem documento, eu me esqueço, a mulher vai me ensinar a cozinhar, meu sonho é aprender a cozinhar, ó, vai me ensinar mesmo ou não? na hora meu sonho é aprender a cozinhar, essa moça aqui se garante, vai me ensinar, ela já disse que paciência ela tem aí que chegou para me ver estourada e aí a 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